Oxe, meu amigo, não dá uma mãozinha, é isso? Cê tá doido, maluco, nem te conheço. Ah, tu vê que agora foi trabalho, agora abriu pote de ração. Oxe, essa mulher me dá muita pouca ração, cê tá é doido? Abriu aqui, abriu uma pronta, né? Cê tô andando aqui, eu nem sei, eu não saio do caminho. Oxe, vou botar minha máscara aqui que eu vou me proteger do coronavírus. Olha lá, o outro tirou. Mulher. Mulherzinha. Pessoal, o que cê tá me chamando? Oxe, quem é que tá no espelho, não sei não, ó. Bichinho feio pra buco. Oxe, vamos queimar banha aqui, é um, dois, três, quatro, é banha, queima, queima, banha, um, dois, três, quatro, vamos lá. Cara, é louco, como foi uma loucura. Olha lá, mano, ele tá mexendo com droga, eu tô vendo. Oxe, que bolo gostoso, eu vou comer. Não foi que tu que comprou o bolo, por acaso foi tu? Não foi tu, então não vai comer o bolo não, olha. Mas eu queria só um pedaço de bolo, maluco. Oxe.